Serana Católica e a Igreja São José Macilli, parou que a Nossa Senhora de Fátima Atouru comemora a Loura Marim Pescador São Pedro, a Festa Popular da Daró. E te acompanho a informação completa. E te acompanho a Loura Marim Pescador São Pedro, a Festa Popular da Daríkoso, 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 a Festa Popular da Daríkoso. E te acompanho a Loura Marim Pescador São Pedro, a Festa Popular da Daríkoso, a Festa Popular da Daríkoso, a Festa Popular da Daríkoso, a Festa Popular da Daríkoso. Secretário Municipio Atouru, Lúcio Borromeu Aroso, declara, precisa promover o concerto da cultura nebebeala-sira russichela. Secretário Municipio Atouru, Loura Marim Pescador São Pedro, a Festa Popular da Daríkoso, 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 a F o seatoro Miguel Reis Jesus para RTTL. Se você gostou da informação e se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário para a mídia social Siraceluk.